Música Olha, continuando aqui na UPA, nós vamos falar agora sobre a situação da vítima, né? Com a Janaína, a soldada, né? Janaína, que vai nos trazer informações. Pela primeira vez, ela vai ser entrevistada e vai nos falar o estado que está. Como foi o procedimento tomado no local, Janaína? Então, nós chegamos na residência, realizamos todos os procedimentos de praxe, né? Realizamos o transporte da vítima aqui para a UPA. No caso, a vítima, aparentemente, pelo que a acompanhante nos disse, há uns três anos tomou uma substância tóxica e veio a ingerir bebida alcoólica. E aí, consequentemente, passou mal. Então, nós trouxemos a vítima para cá para ter maior atendimento da equipe médica. Pode ser consequência, então, dessa situação do passado, ter tomado, ingerido aí o material veneno, né? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Parabenizar pelo trabalho de vocês. A primeira entrevista, a equipe completa que atendeu a sua ocorrência. Foi o aluno a cabo Ivaí e eu, soldado de Janaína. Obrigado, então. Muito obrigada, bom dia.